E agora vamos falar de um assunto super sério que tomou conta do fim de semana. O casal de apresentadores Tiago Leifer e Diana Garbim usaram as redes sociais para revelar que a filha deles, Lua, está com câncer raro num dos olhos. Na verdade, nos dois olhos, né? E nós vamos conferir aí um pouco do depoimento que foi postado nas redes sociais e que teve aí milhões de comentários a partir de agora. Oi, pessoal. A gente está aqui hoje para conversar com vocês sobre um assunto muito importante. No comecinho de outubro do ano passado, a gente descobriu que a nossa filha Lua está com câncer. Ela está com um tipo de câncer nos olhos muito raro que se chama retinoblastoma. Ou como no caso da nossa filha bilateral. Ela está com um tumor em cada olho. É muito difícil descobrir esse câncer e é por isso que a gente está gravando esse vídeo para vocês. Normalmente ele é um câncer que acontece em crianças muito pequenas. Antes dos dois ou três anos de vida, quando a criança ainda não fala, está muito pequenininha. Então ela não consegue expressar que ela não está enxergando mais e os pais também não percebem. A gente teve muita sorte de descobrir porque a Lua sempre, aparentemente, enxergou tudo. Enxergava um fiozinho de cabelo, uma sujeirinha no chão. E a gente nunca imaginou que algo estivesse impedindo a visão dela. Só que aí o Tiago começou a perceber um movimento estranho no olhinho da Lua. Era como se o olho... Como é que fazia, Tito? É um movimento irregular. Um movimento irregular. E ela me olhava meio de lado também, às vezes. E ele me dizia, dai, tem alguma coisa de errada no olhinho da Lua. E eu dizia, para de ser chato, não tem nada, está ótimo. Ele insistia, dai, tem uma luz branca estranha no olhinho da Lua. E até que um dia eu percebi um reflexo branco como se fosse um olho de gato. E aí que a gente levou ela ao oftalmologista e recebemos esse diagnóstico. E aí a gente já está tratando há quatro meses, né? E a gente pensou longa e duramente se a gente ia falar alguma coisa. E o consenso na família, amigos, era que não. Que a gente não deveria falar nada, que a gente deveria focar aqui no tratamento. E vocês que acompanham o casal, vocês sabem que a gente é extremamente discreto na nossa vida pessoal. Dificilmente a gente posta alguma coisa da nossa vida aqui, do nosso dia a dia. A Lua raramente aparece no feed da Dai ou no meu. Muito, muito raramente a gente posta nossos sobrinhos também. Então a gente falou, cara, vamos seguir aqui na nossa privacidade, que é o que a gente preza muito. Só que depois da última químio da Lua, e ela já fez quatro, a gente começou a mudar um pouco de opinião. Uma coisinha começou a nos incomodar, assim como eu estava me incomodando quando eu achava que tinha algo de errado. Que é saber tudo o que a gente sabe hoje e não dividir com você que está nos assistindo, que é pai, mãe, que está cuidando de um bebê, pode ser uma babá que está cuidando de um bebê, uma vovó, um tio, alguém que está cuidando de um bebê. E falei para a Dai outro dia, falei, cara, meu sonho, assim, o que eu mais gostaria é que, sei lá, em agosto, julho, maio do ano passado, eu estivesse navegando pelo Instagram ou no meu WhatsApp e eu tivesse acesso a um vídeo de um casal dizendo o que está acontecendo com a filha dele sobre retinoblastoma. Pois é, e esse alerta chamou a atenção nas redes e acendeu diversas perguntas. O que é o retinoblastoma? Como diagnosticá-lo? Inclusive sobre os cuidados com a saúde ocular das crianças. Nós vamos conversar a partir de agora com a oftalmologista com subespecialização em doenças da retina, doutor Gustavo Melo, através de videochamada. Doutor, muito boa tarde, obrigada por aceitar o nosso convite. Afinal, o que é o retinoblastoma? Boa tarde, Jaqueline, boa tarde, telespectadores. O retinoblastoma é uma doença em que as células da retina, elas se multiplicam, elas se proliferam de uma forma indiscriminada devido a uma alteração genética. A criança já nasce com essa alteração genética e com essa predisposição a desenvolver esse tumor. Então, ele é uma formação de nódulos, de células, de agrupamento de células dentro da retina que vão crescendo, crescendo e se nada for feito, ela pode tomar conta do olho inteiro, a ponto do olho sofrer até alguma deformação no estágio muito avançado. Então, é um tumor que cresce dentro do olho de uma forma resumida. Nós temos algumas fotos, inclusive uma delas tem chamado bastante atenção, que é de uma criança com os olhinhos. Um olho está mais avermelhado e o outro mais esbranquiçado. O que isso significa? Toda pessoa saudável, seja adulto ou seja criança, quando tiram a foto com flash, normalmente é comum que haja um reflexo vermelho vindo do meio do olho, que é do centro da pupila. Na maioria das vezes, isso precisa do flash e na maioria das vezes isso ocorre de forma homogênea, nos dois olhos, os dois olhos com reflexo vermelho, quando essa foto é feita de frente para a câmera. Então, se você direcionar a câmera com flash no centro do olho da pessoa e a pessoa olhar para a câmera, habitualmente vai se ver um reflexo vermelho. Quando existe alguma opacidade dentro do olho, um tumor que impede que esse reflexo vermelho do olho venha para a câmera, ou mesmo uma catarata, por exemplo, criança pode nascer com catarata, é possível que uma das imagens fique esbranquiçada como essa que vocês estão vendo. Então, o olho que está vermelho é o normal. O olho que está branco é o que tem alguma alteração, que não necessariamente é tumoral. Existem até doenças inflamatórias e infecciosas que podem causar algo parecido, mas significa que algo pode estar errado. Então, realmente, esse é um, digamos, um teste caseiro, em que é possível ter uma previsão se está tudo bem ou se tem alguma alteração. Isso é importante porque no depoimento que foi passado pelos pais aí da Lua, né, os jornalistas, o Tiago e a Dayana, eles falaram da dificuldade que é identificar esse tipo de câncer, né. E aí o Tiago cita que, por acaso, depois de um tempo afastado por conta do seu trabalho, ao retornar de uma viagem, segurou a Lua e observou que o olhar dela não estava para ele. E aí chamou a atenção, ficou observando, mas isso é muito difícil. Tanto que a própria mãe achava que era normal e que ele estava vendo coisas demais. Não, acho que ela está super bem, porque aparentemente a criança brincava, corria e não dava para perceber que ela tinha alguma dificuldade nos olhos, né. Aí nós temos aí também uma outra imagem com vários, né, olhares de cima para baixo, inclusive, né, identificando e facilitando aí essa observação por parte dos pais, como o senhor muito bem falou. Na hora de fotografar, então, os primeiros olhinhos que a gente vê lá na parte de cima, eles estão os dois vermelhos. Então, seria... Isso seria o normal. O normal, né, isso? Eu só queria chamar a atenção quanto a dois detalhes importantes sobre esse teste caseiro. Um, que é uma forma de, em casa, a gente saber se pode ter algum problema ou não. Então, vale a pena a gente prestar atenção nas fotos das nossas crianças a respeito disso. Mas, por outro lado, nem sempre quando se faz uma foto com flash, se a pupila fica bem pequenininha, nem sempre ela fica com esse reflexo vermelho. Às vezes a gente olha e está tudo preto. Às vezes a gente não consegue... Se a foto ficar um pouquinho de lado, se a câmera ficar um pouquinho de lado, às vezes a gente vê um olho com reflexo vermelho, outro mais escuro. Então, não é para se assustar com qualquer imagem que aparecer. Perfeito. Já que é um exame que está muito sujeito... É um teste domiciliar que está muito sujeito a erro. Mas quando a gente observa várias e várias fotos, faz de formas diferentes, sempre tem essa diferença, aí sim eu diria que é importante correr atrás e investigar, além dos testes de rotina, que mais para frente a gente vai falar um pouquinho a respeito. Isso é muito importante. Mas é importante ter esse cuidado. Perfeito. Gente, isso é muito importante porque nós estamos mostrando para vocês uma das formas em que é possível identificar que algo não está indo bem. No entanto, a forma de tirar foto, a iluminação, a qualidade da fotografia, tudo isso pode influenciar. Então, claro que vocês devem observar junto a outros sintomas e buscar ajuda médica. Quando isso for observado, não somente por uma fotografia que você venha tirar, porque como muito bem disse aí o doutor Gustavo, né? Às vezes vai ter alguma variação que não necessariamente seja um problema de visão. Não é isso, doutor? Exatamente. E é bem importante até frisar que essa é uma doença muito rara. Ela é tão rara que, só para você ter uma ideia, eu como especialista em retina e vendo pacientes com diversas doenças e diversos tumores, nos últimos 10 anos eu devo ter visto duas crianças com retinoblastoma. Então, é algo aqui em Sergipe. É algo realmente raro. Claro que não quer dizer que eu teria visto todo mundo, mas, obviamente, como especialista, a gente não vê muito porque realmente é rara. Estatisticamente, ela ocorre em cada quatro crianças, em quatro crianças a cada um milhão. Então, é muito, 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 muito raro. Doutor, agora é muito importante a gente falar sobre quando os pais devem procurar, no caso, como é uma doença rara, mas que acomete principalmente crianças, como os pais podem ir procurar um oftalmologista? Tem uma idade específica de que é ideal que se procure, independente de perceber algo? Sim. Até foi oportuno que, ao acontecer isso, as sociedades relacionadas de classe emitiram algumas recomendações a respeito disso e a gente agora tem até um dado oficial para falar a respeito dessas recomendações. Então, a Sociedade Brasileira de Oftalmologia Pediátrica e o Conselho Brasileiro de Oftalmologia, entre anteontem e ontem, emitiram uma nota oficial em que se estabelece uma recomendação. Então, a primeira recomendação, toda criança recém-nascida, nas primeiras 72 horas, nos primeiros três dias, idealmente na maternidade, deve ser submetida ao teste do olhinho ou o teste do reflexo vermelho. O teste do olhinho é um teste feito, habitualmente, na maioria dos lugares, por pediatra, simplesmente projetando uma lanterna, uma luzinha dentro do olho, justamente para avaliar se o reflexo vermelho está presente. Mas aqui em Sergipe e até em outros locais, ele muitas vezes é feito até por oftalmologistas. Então, no final das contas, pode ser feito tanto por oftalmologistas quanto por pediatra, mas o importante é que nos primeiros dias de vida essa criança faça. Algumas pessoas não fazem na maternidade, mas logo que saem na maternidade vão para uma consulta, seja com pediatra, seja com oftalmologista pediátrico, e isso é avaliado. Então, nos primeiros dias de vida é o primeiro momento obrigatório para qualquer criança recomendável. Inclusive, é lei em vários estados do Brasil. Não é lei federal ainda, mas é lei em vários locais. É o chamado teste do olhinho. Isso. Também pode ser falado como teste do reflexo vermelho, que quando o pediatra faz, ele não tem alguns aparelhos que o oftalmologista tem para ver, mas ele tem a capacidade de fazer essa suspeita, pelo menos, a partir desse teste. Então, o teste do olhinho ou o teste do reflexo vermelho, nas maternidades, habitualmente, se chama teste do olhinho. Perfeito. Um segundo momento, em toda consulta pediátrica de um recém-nascido, de uma criança bem pequena no primeiro ano de vida, é praxe-se fazer essa avaliação. No mínimo, três vezes por ano, isso deve ser feito ao longo dos primeiros três anos de vida. Isso é uma avaliação que o pediatra já tem na sua rotina, não é nada que a gente tem que pedir para o pediatra avaliar. Não é isso. Mas é bom a pessoa estar ciente, o pai, a mãe da criança, que faz parte da rotina com alguma frequência, em torno de três vezes ao ano, pelo menos, esse reflexo vermelho ser testado na consulta pediátrica de rotina. Com o oftalmologista, é recomendável que no primeiro ano de vida, geralmente entre os seis meses e os doze meses, seja feita uma avaliação oftalmológica completa. E isso inclui avaliar a retina, o fundo do olho, na consulta oftalmológica, buscando, inclusive, isso. E, novamente, entre os três e os cinco anos de idade. E a partir daí, anualmente, para todas as crianças, todas as pessoas, em geral, é recomendável uma avaliação oftalmológica anual. Então, oficialmente, entre os seis e os doze meses, e entre os três e os cinco anos com oftalmologista, e pelo menos três vezes ao ano, nos primeiros três anos de vida, nas avaliações pediátricas de rotina. Sim. Doutor, para a gente encerrar, a gente não pode deixar de falar do tratamento. É importante a gente falar aqui de quais são os sintomas, um pouquinho sobre o problema, mas e o tratamento? O tratamento, ele, habitualmente, é feito com quimioterapia. É quimioterapia sistêmica, venosa, é um tratamento um pouco demorado. Não é muito fácil, mas, na maioria das vezes, ocorre uma regressão completa do tumor, a ponto de a criança sobreviver e ter uma vida praticamente normal. Em relação à visão, depende da extensão da doença e depende da localização da doença. Normalmente, quando o quadro é nos dois olhos, como é o caso da lua, a doença costuma ser um pouco mais grave. Mas, ainda assim, existe um potencial de cura muito grande. Não há uma garantia de que a visão vai ser recuperada ou que vai ser preservada totalmente, porque depende de onde for a lesão inicial. Existem doenças que afetam o centro da nossa retina, que é a região da mácula, que, infelizmente, quando aquela região é acometida, a pessoa fica com uma sequela da visão, qualquer que seja a doença. Então, é um pouco complexo quanto a isso, mas existe, sim, um potencial muito grande de cura. Mas, da mesma forma que existe um potencial de cura, existem pessoas que podem morrer pela doença, por metástases. Então, a gente nunca quer que isso aconteça e tem que ser... A detecção realmente precisa ser o mais precoce possível. Doutor, quero agradecer a participação do senhor em nosso programa pelos esclarecimentos e espero ter ajudado aí a você de casa. A gente abre espaço para essa conscientização com um tema, muitas vezes, inclusive, desconhecido pelo público em geral. Muito obrigada. Uma ótima semana. Muito obrigado também. Boa tarde. Obrigada.